Dionísio, sempre abrilhantando aqui a nossa programação, um grande abraço pra ele, que sempre faz muitos eventos aqui em Natal, Rio Grande do Norte, e esse aí foi o nosso convite pra estar aqui na programação. E agora, gente, olha, eu tô com ela, a psicóloga Márcia Torres, que tem esse livro incrível, e nessa temporada, ela tá falando sobre namoro, casamento e filhos. E hoje é o último episódio sobre namoro, pra na próxima semana já entrar sobre casamento. Agora é com você, Márcia Torres!